Primeiro, também agradeço muito o convite, essa importante iniciativa da TELAP, e como vocês sabem, eu não sou militante do PT, tenho profunda admiração e respeito do PT, sou militante da consulta popular, o debate sobre as questões que estão apontadas talvez seja retomado mais à tarde, e queria me posicionar um pouco sobre esse debate do atual momento. A primeira questão, eu acho, é importante a gente considerar que o enfrentamento da pandemia converteu-se no centro da luta de classes. Por que ela se converte no centro da luta de classes? Porque a grande população de risco, aquela população de risco invisível, mas que será mais severamente atingida, é o proletariado. Portanto, ela se sente a sobrevivência do proletariado, e ele enfrente isso com as melhores condições possíveis. Isso se converteu no centro da luta de classes. É interessante as falas que têm sido feitas sobre a alteração que isso resulta na conjuntura mundial. É muito provável, realmente, que ingressemos agora num novo período. Esse novo período ainda é emerário fazer conjecturas mais afirmativas do que nos espera. Algumas, eu diria, que têm maior probabilidade, de certa forma, apontadas. Uma delas é que, muito provavelmente, assistiremos agora uma mudança de qualidade na superação do papel dos Estados Unidos pela China. A China, em sua aliança estratégica com a Rússia, deve ter um salto, proporcionar um salto de qualidade em relação à sua corrida com os Estados Unidos. Essa questão se soma a toda a situação do petróleo. Essa questão é possível de ser prevista também pela provável utilização crescente das reservas fiscais que os países têm e seu laço em dólar. Tudo afetará profundamente essa situação e, muito provavelmente, enfrentaremos, nesse próximo cenário, uma mudança de qualidade com essa supremacia chinesa se impondo com um novo ritmo e uma nova coerção. É importante, inclusive, demonstrar isso, porque a China, em uma experiência de transição ao socialismo, com todas as suas contradições, revelou, no enfrentamento à pandemia, uma capacidade superior. E isso é um fator importante, inclusive, na superação e no enfrentamento desse quadro. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho que não temos muita probabilidade também para afirmar, é que há esse novo período histórico, uma certa tela histórica, mais como o governo, ela se abre para outros lados. Ela se abre para posições transformadoras, revolucionárias, mas ela se abre também para inimigos. É evidente, eu acho importante essa caracterização que o governo fez para compreendermos o que é a etapa, o momento neoliberal do capitalismo. Porque o neoliberalismo, o neoliberalismo, uma etapa, um fato do capitalismo, ele pode recorrer, e recorrerá muito provavelmente, a políticas keynesianas. Veja, as concepções keynesianas em si não são progressistas. O próprio New Deal foi utilizado no enfrentamento com as possibilidades de construção de avanço socialista nos Estados Unidos, o avanço do movimento comunista internacional em esfera global, e podemos considerar que políticas keynesianas, desenvolvimento keynesiano, foram utilizadas de forma bem-sucedida na Itália fascista e no nazismo alemão. Ou seja, o capitalismo neoliberal pode se utilizar nisso e isso não lhe altera no seu sentido fundamental enquanto etapa atual do capitalismo. Esse elemento é importante considerar, porque eu acho que é um trabalho que ganha muita relevância nesse momento, que é um livro que foi escrito pela Nau-Libain, que se chama Doutrina do Choque, que afirma uma obviedade que o livro se aproveita das situações da catástrofe generalizada, causada por grandes choques, mas ela mostra como isso se converteu em uma doutrina. Ela traz um conjunto de exemplos históricos e nos mostra como isso se converteu em uma doutrina. Bom, falando rapidamente da situação do Brasil. No Brasil, nós temos uma questão que é o enfrentamento com o neofascismo. se fixa o neofascismo, sempre de caracterizar, como vocês sabem, que é o fascismo possível no atual momento, com as condições históricas atuais. Pois bem, o movimento bolsonarista é uma corrente neofascista e derrotá-la é fundamental. E essa corrente neofascista, ela, nesse momento, ela vive esse isolamento institucional, que foi... Mas ela vive esse isolamento institucional fazendo, na figura Bolsonaro, uma aposta de alto risco. Bolsonaro está fazendo uma aposta alto risco típica do fascismo. Ele aposta, está ficando cada vez mais evidente, e também a pressão das suas bases, ele aposta que possa, num determinado momento, capitalizar e lançar a culpa sobre os governadores, sobre os prefeitos, do isolamento social, lançar a culpa da provável e inevitável que nunca se abaterá a empregos, o aprofundamento da miséria, da desigualdade social. E capitalizar também o número de mortos, porque falaram, foi feito o isolamento, e o isolamento foi significado, morreram as pessoas, incumbindo falar, não tinham que morrer mais. Essa aposta é de alto risco, porque é muito possível que temos um quadro muito trágico do desenvolvimento da pandemia no país. Nós estamos acompanhando o processo e estamos vendo que a pandemia foi enfrentada de forma, até agora, bem sucedida pela China, pelas condições que disse anteriormente. Ela tem atacado fortemente a Itália, inclusive numa região mais rica, que é a Lombardia, tem atacado os países europeus. Nos Estados Unidos, que tem desigualdades sociais, mas não como as nossas, existe uma capacidade industrial que possibilita mandar a GM fazer ventilador, por exemplo, mas ela ainda não incidiu, e pode incidir, com muita força, em países com densidade populacional, onde existe um profundo, o Brasil, a Índia, veja, a África tem a profunda desigualdade social, mas não tem tamanha concentração urbana como nós temos. Então, veja, os dados nos colocam que isso, no nosso caso, pode ter um efeito muito grave. E é exatamente isso que torna a aposta do movimento bolsonarista, uma aposta de alto risco. Veja, nós temos que nos acontra e aproveitar este momento em que há um isolamento relativo em setores de classe média, classe média alta, que foram base de sustentação, apoio eleitoral, e base de sustentação desse movimento bolsonarista. Isso é importante. Mas qual é o nosso dilema? O nosso dilema é que nós temos que ser coerentes e responsáveis com o isolamento social. O isolamento social é uma necessidade da sobrevivência da vida e é exatamente em torno do ataque ao isolamento social que nós temos que usar o que for possível nesse momento para o isolamento do Bolsonaro. Porém, o isolamento social nos coloca numa grave questão. Basicamente, as forças de esquerda coerentes com o isolamento social estão restritas a duas possibilidades. A primeira é vir em redes sociais e sabemos que ela tem o limite da propaganda. Você não faz agitação, no sentido clássico da palavra. Você faz propaganda. E a propaganda está restrita àquelas bolhas que os nossos estudiosos têm verificado e, por mais esforços que façamos para vencê-las, não é uma questão simples. Portanto, estamos limitados a essa propaganda das nossas casas porque estamos presos nas nossas casas. E a outra coisa que estamos fazendo é para ter banal. mas bater panela, que é uma forma de luta, é legítimo, é uma expressão indivídua, é uma expressão indivídua. A capitalização disso, nós batemos a panela. Quem capitaliza isso é o Jornal Nacional. Por quem as panelas batemos era dito pelo Jornal Nacional. Podemos combater isso nas nossas casas sociais, mas enfrentamos isso. Essa situação é uma situação de paralisia, e é uma paralisia que é a profunda paralisia que estávamos enfrentando no movimento operário. as direções sindicais, mesmo os sindicatos de categorias essenciais, muitos deles estão sendo coerentemente das suas atividades, restringindo suas atividades ao atendimento de home office, como estão fazendo esse debate corretamente. Esta situação nos coloca num quadro muito difícil, porque o isolamento do Bolsonaro que foi apontado aqui, as contradições que estão existindo nesse momento com a insonialidade, com o poder judiciário, dentro do Congresso, com essa questão desse setor liberal, como o Germino, como o Zé Dirceu apontaram, tudo isso são representações fundamentalmente burguesas, e nós estamos assistindo, literalmente, um item de orgulhese. O nosso posicionamento nesse momento é de profunda impotência, até pela nossa coerência, e estamos enfrentando um movimento bolsonarista que não tem coerência nisso, porque ele pode ir nas ruas se quiser. Isso torna muito difícil, porque lutar contra o Bolsonaro e adotar o fora Bolsonaro, que me parece já uma consigna que tem que ser colocada mesmo, que vai ganhando relevância, a minha organização ontem mesmo resolveu adotá-la, mas ela é uma consigna, uma palavra de ordem impotente, porque o que é uma palavra de ordem? Uma palavra de ordem é algo que mobiliza, uma palavra de ordem é algo que ajuda a educar as massas, que traduz a questão estratégica na sua tática. Propravelmente, ela não acaba não se convertendo em uma palavra de ordem, é um posicionamento nosso dentro de uma disputa inter-burguesa, limite que nós temos que enfrentar. Esse é um limite nosso, esse é um limite muito complexo, que a nossa paralisia, que é uma paralisia literal, estamos em casa, estamos assistindo pela televisão e redes sociais o desenvolvimento dessa contradição. Por isso, é muito pouco provável que o impeachment se realiza. Veja, não é descartado, mas se ele ocorrer, ele ocorre numa conspiração e numa articulação entre grupos burgueses e representações burguesas. Me permitam um parênteses. Esses momentos de profunda crise geram inevitávelmente um descolamento, tanto do nosso lado quanto do lado de lá, entre os interesses de classe, os interesses de cada fração de classe e suas representações políticas. Mas, ainda não está claro hoje, mesmo dentro das frações burguesas, como lidar com essa contradição de vivência entre preservar a vida e preservar seus interesses econômicos. Esse debate está se dando confusamente. Bolsonaro aposta, nesse momento, em criar uma interlocução com aquilo que alguns, como se já chamam de subproletariado, o Boito chama de uma massa marginal, as massas penalizadas nesse país. Veja, esse é um elemento bastante perigoso. Perigoso em que sentido? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, quando ela termina, mesmo na Alemanha, derrotada, havia um festejo, uma alegria pelo fim da guerra. Acabar com a guerra era um alívio para as massas. Era a República de Weimar retirar o imperador, eram as possibilidades democráticas, a vitória dos sociais democratas, mas os nazistas foram capitalizando a crise econômica com suas respostas absurdas e simplistas, responsabilizando os judeus, mas na perspectiva. Se é verdade que nós estamos lidando com um movimento neofascista, se é verdade que o movimento bolsonarista é neofascista, a aposta do Bolsonaro é muito pitosa. E recordemos que, de certa forma, está à nossa frente no perigo do desenvolvimento da curva da pandemia, que as forças armadas acabam sendo muito valorizadas e legitimadas num processo como esse. São inúmeras as iniciativas populares de solidariedade, mas as forças armadas não vão apenas reprimir os SACS, vão reprimir SACS se eles oporrem e com a dureza que sabemos que é típica e característica do nosso processo e da tradição das nossas forças armadas repressivas. Mas vão também fazer a distribuição de comida, vão com SACS, inclusive, vão recolher caixões, vão se legitimar, vejam, na Itália. Na Itália há fortalecimento de lideranças de extrema direita, na Itália há um fortalecimento do papel das forças armadas e as forças armadas italianas não são as nossas forças armadas, um papel que elas cumprem e com a situação que elas cumprem. Veja, esse é o dilema que nós estamos, um dilema em que o afastamento do Bolsonaro se dará num governo burão, mas sem uma baixíssima incidência nossa. É verdade que temos a nossa incidência parlamentar, é verdade, e com isso quero concluir. Mas a nossa incidência parlamentar já é minoritária, em tempos de um parlamento que se reúne virtualmente, não sei como responderiam a isso o Rui Falcão, como responderiam a isso o Pimenta, que são nossos parlamentares, me parece que reduz ainda mais a margem de incidência na própria disputa parlamentar. Portanto, concluo dizendo que nós vamos enfrentar um período é um período para o qual é fundamental a existência de uma vanguarda, e isso no plano mundial, ou seja, só será uma janela histórica bem sucedida para o pensamento transformador, socialista, de esquerda, se houver uma vanguarda constituída, dotada de uma estratégia de conquista de poder, e esse é um desafio, essa possível e provável janela histórica que se abrirá, e eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, que é um momento em que estamos literalmente paralisados nas nossas casas, para aprofundar o nosso debate, para fazer debates profundos como esse, e fundamentalmente para levantar essa questão da estratégia, que é o elemento central que pode fazer com que aproveitemos essa janela histórica. Nesse sentido, é muito bem-vinda, é muito oportuna, muito interessante essa oportunidade que está sendo desenvolvida pela Anelada. Muito obrigado. Obrigado.